Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver A resposta do circuitinho 1, 2, 3, hard 2 No tutorial de hoje vou mostrar a solução para o circuitinho 1, 2, 3 do tutorial passado Que classifiquei de hard 2 E você não viu? Por favor, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo O circuito é mostrado na figura Não tem segredo algum Qual a primeira medição a fazer? Isso mesmo, a medição bem no centro do circuito Então a melhor opção seria iniciar vendo a medição V3 A medição V3 é igual a 4 volts O que isso significa? A primeira conclusão é que o circuito não está aberto entre esse ponto e a bateria Mas isso não é o suficiente Como saber se a falha está entre esse ponto e a bateria Ou entre esse ponto e o terra? Você poderia analisar todo o circuito Encontrar associação de resistências e etc Mas o técnico precisa ser rápido E a partir dessa medição é possível analisar o circuito para baixo ou para cima E a partir das medições ir identificando o local da falha Essa é a técnica que é usada na prática Mas não tem nenhuma pista se o defeito está para cima ou para baixo da medição Então tente a sorte, ou melhor ainda, aumente a probabilidade Pense, se para cima tem menos medições, se a falha estiver para lá, eu vou descobrir mais rápido Na verdade só tem mais uma medição, já que a bateria está boa Caso contrário, a tensão seria zero em V3 Então a segunda melhor medição é V2 O valor de V2 é 12V O que isso significa? Você está com a faca e o queijo na mão para descobrir a falha Você tem tensão em V2, então R2 não está aberto E a tensão é exatamente 12V Isso significa que a queda de tensão sobre R2 é zero 12V da bateria antes, 12V depois no ponto V2 Isso significa que o circuito está aberto Tensão zero, corrente zero E R2 não está aberto, então a falha é R3 Simples assim Se você chegou a falha dessa forma, parabéns Você é mesmo um craque Mas se você resolvesse seguir medindo para baixo Por exemplo, V4 Isso não significa que você está errado Se você souber interpretar as medições, vai chegar na falha também Querem ver? A tensão medida seria de 1,33V E agora o que essa medição está nos dizendo? O ramo de R10 e R4 formam divisor de tensão E como a resistência R4 de 100kΩ é 1 terço da resistência total, 300kΩ Então a tensão sobre R4 deveria ser de 1 terço da tensão em V3 É isso que a medição de 1,33V está indicando Pois 4 dividido por 3 é exatamente 1,33V Então as resistências desse ramo estão boas A próxima medição seria V5, bem no meio do circuito formado pelas outras resistências A tensão nesse ponto é 3V O que essa medição nos diz? Para saber isso, vou ter que fazer as associações das resistências Para calcular o divisor de tensão O paralelo de R7, R8 e R9 é fácil de fazer R8 e R9 estão em série 90kΩ Em paralelo com 90kΩ, isso dá 45kΩ O paralelo de 18kΩ com 90kΩ é 18 vezes 90 sobre 18 mais 90 Isso dá 15kΩ Agora calculando o divisor 4V vezes 45kΩ sobre a soma 45kΩ mais 15kΩ Isso dá 3V Exatamente a tensão medida em V5 Isso indica que tudo está correto nesse ramo Todo o circuito para baixo de V3 está bom Então a falha está para cima de V3 A partir dessa conclusão, você deveria seguir como mostrei lá no início Esse é um raciocínio que o técnico pode fazer no chão de fábrica Na bancada de trabalho, exige algum cálculo Mas são cálculos simples Associação de resistências, divisor de tensão Esses são cálculos que devem estar na ponta da língua de todo técnico eletrônico Ainda existe uma terceira possibilidade Se você analisasse todo o circuito Então saberia o valor correto das tensões Sabendo o valor correto no ponto de medição V3 E seria facilitar a sua decisão de seguir medindo para cima ou para baixo de V3 Nessa análise, você deveria determinar a associação das resistências para cima e para baixo de V3 A associação para cima é mais fácil R2 em série com R3 dá 100 kΩ Em paralelo com 100 kΩ de R1 resulta 50 kΩ Rápido, lépido e rasteiro como dizia o escoteiro A resistência R10 está em série com a resistência R4 Isso dá 300 kΩ Simples associação em série A associação do outro ramo nós já fizemos antes Agora tem que somar 15 kΩ com 45 kΩ Isso dá 60 kΩ O paralelo de 300 kΩ com 60 kΩ dá 50 kΩ Esse é o valor da associação das resistências para baixo de V3 Pronto! Ficou fácil agora As duas resistências têm o mesmo valor Então a tensão esperada para V3 seria de 6 volts Metade do valor da tensão da fonte O que significa a medição de 4 volts? A queda de tensão aumentou no ramo de cima Então a resistência equivalente de cima aumentou Já que não estamos considerando a hipótese das resistências diminuírem de valor As resistências só podem aumentar de valor ou estarem abertas É isso que acontece na prática Se a associação de resistências de baixo não diminuiu de valor Então a associação de cima aumentou de valor A falha está para cima Então você deveria seguir pesquisando para o ramo de cima da medição de V3 Você seguiria medindo V2 Então encontraria a falha Duas medições Algum cálculo Mas agora você seguiria no caminho certo sem contar com a sorte Você viu neste tutorial como analisar a falha do circuito apresentado no tutorial passado Viu pelo menos 3 formas de análise Se você conseguiu descobrir a falha A favor deixar nos comentários como você fez E o número de medições Eu gostaria de saber Na verdade estou muito curioso Espero que esse tipo de jogo de manutenção eletrônica tenha sido divertido Aprender brincando é a melhor forma de aprender Até a próxima brincadeira E por favor, se você não é inscrito, se inscreva E marque o sininho para receber as notificações do canal E não esqueça de deixar aquele like E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica E fique atento ao canal do Professor Bairros Para mais tutoriais sobre eletrônica Até lá!